E para a surpresa de zero pessoas, inclusive, desde que vos fala, Fernanda Haddad justificou que o déficit histórico no ano passado se deve a um, digamos que calote, do governo Jair Bolsonaro. O déficit fiscal, em 2023, foi o segundo pior da série histórica, iniciada em 1997. O saldo negativo só não foi pior do que em 2020, primeiro ano da pandemia de Covid. Haddad, no entanto, disse que isso foi um problema do pagamento dos precatórios atrasados deixados pelo governo Jair Bolsonaro. Vamos colocar a arte aí, ô Matheus. Tá aí. Esse resultado é a expressão de uma decisão que o governo tomou de pagar o calote, que foi dado tanto em precatórios quanto nos governadores em relação ao ICMS sobre combustíveis. Deste 230 bilhões, praticamente metade é o pagamento de dívida do governo anterior. Traz pra cá. O... Meu querido Rodrigo Oliveira, rei de Sucupira, o homem que mais entende de números dessa redação. Metade do meu coração até defende o Haddad, porque, de fato, houve um pagamento de precatórios. Mas a outra metade tem que falar o seguinte, ô cara pálida, isso aí quem decidiu foi vocês, né? Não dá pra colocar também tudo no colo do governo anterior, não é? É isso. E, na verdade, é uma estratégia, né? Não só pra colocar a culpa no governo passado, mas também pra adiantar despesas, né? O Haddad tá falando ali que são 90 bi, foram 92 bi de precatórios, e também tem mais 20 e poucos bi de restituição de ICMS perdido pelos estados, com aquela mudança que teve na cobrança de ICMS nos combustíveis. Então, assim, é uma meia-verdade, né? Porque, se você parar pra ver, as despesas continuam subindo muito, né? A gente tem, por exemplo, esse aumento do salário mínimo, o aumento real do salário mínimo, eu tinha que comentar aqui também, ele tem um impacto muito forte na Previdência. A Previdência Pública tem ali o mínimo que ela paga é o salário mínimo. E muita gente tá no salário mínimo. Quando você aumenta o salário mínimo, você contrata uma despesa para a eternidade. Então, isso... E ninguém aqui tá falando que o salário mínimo não tem que subir. O problema é o seguinte, eu não posso aumentar a mesada da minha filha se eu não estou ganhando mais, ou se as contas, as despesas, não diminuíram. Eu posso fazer alguns acordos. Olha, vamos cortar aqui a Netflix, que é 30 reais, e aí eu coloco o 30 na tua mão. Beleza? Eu não assisto a esse negócio mesmo, então fica pra você aí. Quem assiste é você, você faz a troca. Se você quiser, inclusive, pegar os 30 e recontratar a Netflix, você faz. O problema é o seguinte, voltando ao orçamento público, é existe uma necessidade de controle de despesas. esse precatório, com precatório, com ICMS, e com despesas, se você tirar precatório e despesas, você fica com 111 bi de déficit. Não é um dos maiores do mundo, da história do Brasil, nunca antes na história do Brasil, mas, no entanto, nunca antes na história do Brasil, a gente teve um déficit tão alto em tempos normais, em tempos em que não há uma calamidade pública, como foi o caso da pandemia. e isso é inegável. Na pandemia, o déficit ficou em quase um trilhão quando você ajusta pelo IPCA. Mas ali, era uma situação que você não tinha saída. O governo tinha que gastar porque as pessoas estavam impossibilitadas de trabalhar, etc. Então, não é um ano que é comparável. Então, na prática, você teve o pior dezembro, o pior déficit para o mês de dezembro, desde o início da série histórica, lá em 1997. e também o pior déficit para um ano, desde o início da série histórica, em 1997. O Tesouro Nacional fez uma apresentação que ele coloca os governos, eu nunca nem vi isso antes, talvez eu que não acompanho muito bem, mas coloca os governos, o governo da Dilma até a metade de 2016, depois o governo do Temer de 2016 até 2018, depois do governo do Bolsonaro. Isso não existe, é ano contra ano, não tem essa... Não é. E se você for fazer a conta, os 111 bi já estão próximos lá do Lula 3, Lula 4, ou Dilma 1, Dilma 2, se chamem como vocês quiserem. O fato é que a gente está no meio do ciclo que acabou quebrando o país lá na frente em 2016, 2017. Aí o pessoal fala em golpe, etc. e tal, aí é uma outra discussão. O fato é que a gente tem uma trajetória econômica que, por enquanto, não é muito alviçareira, não é muito positiva, não é muito otimista.